Bom dia, bom dia, galera. Olha aí a Adriana aí, ó, na condução. Bom dia, bom dia. Bom sabadão. Bora. Sabadão é um dia de trabalhar também. Olha aí o trânsito em bordelos aí, ó. Nosso lindo bordel aí, ó. Esse dia bonito aí hoje, ó. Durante a semana é trânsito. Fim de semana é trânsito também. Dá pra entender isso? E o GCP também tá por aí, né? Bora, 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 bora. Esse nosso bordel aí, ó, aqui é de outro lado da nossa casa, aqui, ó. Tem um lago ali. Lá é a Praia Artificial, chamado... La Praia du Lac. Desse lado direito à frente, ele é bonito, que é onde tem os... Aquelas... Os barquinhos que eles fazem as aulas. Lá no fundo também tem, puxa no zumbi, dá pra pegar, ó. Eu acho que esse aí, achei que ia ser tranquilo, ó. O trânsito é desse jeito. Olha, a Alberta aí, ó. Caminhão espanholzinho por aí. Olha, aquele vai ter as bicicletas sendo carro, né? Ele tá indo de férias. O pessoal tá indo de férias, semana que vem começam as férias por aqui. As férias escolares de 15 dias. É a férias de Páscoa, né? A gente aqui já tá no meio do ano pras crianças, já tá quase terminando o ano escolar aqui. Então, tá na hora de começar... Então, tá na hora de começar... É, mas tá quase terminando. Dois meses pra acabar o ano. E tá na hora de começar a se preparar pras férias, né? O povo aqui tem muitas férias. Estação de serviço aqui. A bomba da ESO por aqui. A Brasil de Beira. Em francês, ela é a Estação de Serviço. É como no Brasil, ó. Essa é bem pequenininha. Essa tem uma paradinha ali lá, com três caminhões. É isso aí, galera. Um dia abençoado pra todo mundo aí. Olha o grupo GCP por aí. Olha o Rock Balbo aí. Galicanha. Bom sabadão a todos. Bom fim de semana. Olha as matinhas ali, ó. É isso aí. Obrigado.